Oi gente, hoje é um dia muito especial, hoje é o meu aniversário Eu estou ficando velhinha, estou fazendo um vídeo no dia do meu aniversário Gente, hoje é o meu aniversário Vocês sabem que eu não paro de falar isso no vídeo, né? E como eu prometi pra vocês, eu ia fazer um vídeo no dia do meu aniversário E estou cumprindo o que eu falei E espero que vocês gostem do vídeo de hoje Estou saindo um pouquinho da rotina do canal aqui Eu posto vídeos duas vezes por semana E essa semana toda em especial no meu aniversário E eu também estou postando três vídeos Espero que vocês tenham gostado dessa semana em especial no meu aniversário Que vocês tenham rindo um pouquinho da minha história trágica, né? Que eu contei em terça-feira Vou aqui pra falar pra vocês que eu estou de volta no Instagram Não com o meu Instagram antigo Porque na época, ao invés de eu só desativar, eu fiz burrado Eu fui lá, excluí tudo, então eu perdi todos os meus dados, todos os meus seguidores Então eu comecei do zero, eu criei um Instagram Me segue lá, que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês Estou de volta no Instagram E também eu... Ah, Dani, mas porque você excluiu? Ah, também... Gente, antigamente quando eu criei o Instagram Eu nem entrava no Instagram Eu só ia lá e editar uma foto e tchau, não entrava mais Agora que eu estou me adaptando lá, né? Porque ninguém mais está usando o Facebook, né? Então eu tenho que ficar no Instagram Então me segue lá no Instagram Pra eu poder ter o que ver lá, né? Porque pouca gente por enquanto, então não tem nada Só fica ali repetido, coisa... Nem aparece pra mim nada, novidade nenhuma Então me segue lá pra me seguir você de volta E acompanha lá, né? Os treinos lá no Instagram e interagir com vocês Mas antes... Se você está segurando o celular com três dedos atrás E o dedo medir embaixo Você vai se inscrever e vai deixar seu like E se você não estiver segurando desse jeito Eu não estou nem aí Porque você vai fazer isso assim mesmo Sabe por quê? Porque senão o celular vai explodir na sua mão Pô, tem que ter um parabéns aqui pra mim, né? Você é um vinho pulando igual uma criança na cama Eu não cantei um parabéns pra mim Vamos cantar parabéns aí Cante parabéns aí pra mim Você tem que cantar parabéns Você está esperando o que é pra cada um parabéns pra mim? Ai, gente, obrigada Eu sei que vocês cantaram parabéns aí junto comigo Muito obrigada pelos parabéns Ai, nem sei se vocês cantaram mesmo Espero que vocês tenham cantado, hein? Não me decepcione Eu estou aqui pra falar o que eu aprendi durante esses 19 anos Nem sei se conta 19 anos O que eu estou fazendo 19 anos hoje Mas eu não estou nem aí Vou contar 19 anos Porque eu estou com 19 anos Então um dia só não vai fazer diferença nem não Eu já ouvi vídeos de pessoas falando 19 coisas que aprendi com 19 anos Mas eu não vou falar 19 coisas Eu vou falar o que? O que eu tiver que falar aqui eu vou falar Se der 19 deu Se não der, não deu Se passou, passou Eu vou sair falando assim Tô nem aí Porque não está aqui pra fazer um negócio diferente Vou falar pra vocês o que eu aprendi durante esses 19 anos Não vou pôr limite de coisas que eu aprendi Porque, pra ser sincero Eu não aprendi foi nada Tchau, gente Acabou o vídeo Esse foi o vídeo pra vocês Um beijo Eu estava zoando com vocês, tá bom? Relaxem a jaca aí Porque eu estou aqui pra falar O que eu aprendi durante esses 19 anos Alguma coisa eu tive que aprender, né? Não, eu tive que aprender a comer, a falar, a andar E todo mundo teve que aprender isso, né? E eu entre outras coisas Então, óbvio que eu aprendi alguma coisa Pra falar com vocês que é uma coisa realmente real Realmente real Maneira essa frase minha nova Eu aprendi uma coisa que Não importa você dar o seu melhor Você tentar agradar a todos Porque nem sempre você vai agradar a todos Porque se nem Jesus agradou Quem dirá você pra agradar alguém, né? Então, independente de tudo Você pode dar o seu melhor Que sempre vai ter pessoa Pra te criticar Pra te julgar Então, é uma coisa que eu falo pra vocês Não ligue pro que os outros falam Vai viver a sua vida Dependendo do que estão te julgando Por causa de uma coisa Não ligue Faz o que você gosta E todo o seu resto E também, gente Eu aprendi que Se é de maior é uma merda Você tem que resolver seus problemas Se não tem papai ou mamãe pra responder Ainda mais quando você não mora com seus pais Aí mesmo Que é uma merda mesmo Que tudo tiver que resolver Você tem que resolver Se você estiver passando mal Sua mãe não vai no médico com você Pra poder falar pro doutor O que você tá sentindo Porque o médico sempre pergunta pra você E você espera quem? A mamãe falar pra você Porque você não fala Mas não Quando você estiver de maior E estiver morando sozinho também Ou casado Não importa Não tá com sua mãe Nem com seu pai Você vai ter que ir no médico Você vai ter que falar com ele Você ali, ó Cara a cara Você e o médico E eu aprendi também que Gente, não adianta você querer ser legal com todo mundo Você querer ser simpático Porque você pode ser O maior amor da pessoa que tem no mundo Sempre vai ter alguém pra falar que não gosta de vocês Falar Ah, eu acho que eu não mentido Eu não gosto dela Sempre E sempre te julga pela capa do livro Eles não olham o conteúdo do livro Eles pegam a capa Acabou Eu acho que essa pessoa é assim Assim, assado Então eu não gosto dela Sempre vai ter Então Hoje eu tô cansada De gente falar que não gosta de mim Que me acha mentira Que me acha isso e aquilo Mas eu tenho a minha consciência limpa Porque eu sei do que eu sou E do que eu não sou Eu sei que eu sou um amorzinho de pessoa Então, gente Não adianta Se a pessoa falar que não gosta de você Não liga Deixa pra lá Eu aprendi nesses 19 anos também Até a maturidade Eu amadureci muito Durante esses tempos Antigamente Eu ligava muito Para as coisas Que os outros falavam de mim Que isso e aquilo Eu ligava demais Hoje em dia Eu não tô nem aí Pra ser sincera A pessoa que mais me fez mal na vida Eu ficava com raiva E guardava rancor Mas Agora eu tô tipo Caguei pra pessoa Eu não tô nem aí Nem lembro da existência dela Porque eu amadureci, gente Eu amadureci Eu não aguardo raiva de ninguém Eu amadureci muito Durante esse tempo Porque eu era Realmente Já fui muito madura Agora eu tô tipo Caguei Quer falar Fala Tô nem aí Tô nem aí pra você Eu aprendi, gente Também A cozinhar Fazer comida, né Porque Quando eu morava com a minha mãe Eu sabia um pouquinho Mas não Não Assim, né O básico Bem basiquinho ali O arrozinho Porque eu não comia feijão também, né Então Agora eu como feijão direitinho Eu como Bem direitinho E Eu praticamente Eu aprendi Fazer comida Com 18 anos Que foi quando eu casei Porque quando eu morava com a minha mãe Minha mãe fazia Então, né Acaba de boa Então aí eu tive que me virar Eu casei Então eu tinha que fazer uma comida Com meu marido Eu não ia deixar ele passar fome E aí eu fui aprendendo E agora eu faço direitinho Uma delícia Aprendi a ler, né Como todo mundo aprendeu Aprendi a escrever Eu aprendi Que ninguém se importa Que ninguém tá nem aí pra nada Gente, eu não tenho muito o que falar, não Mas eu falei um pouquinho de coisas que eu aprendi E que vocês aprendam também É Teve uma palhaçadinha de negócio de escrever Ler, essas coisas aí Pode dar uma descontraída Que eu sei que vocês também aprenderam Óbvio, senão vocês não estariam Desistindo aqui Porque vocês não saberiam ler Nem escrever Nem fazer nada São as coisas mais importantes Que eu aprendi durante Esses 19 anos Eu sei que muita gente também Já deve ter aprendido isso Mas eu tô falando pra vocês Porque eu acho Assim, interessante Falar isso pra vocês E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De ter recebido o vídeo No dia do meu aniversário É Não, infelizmente Não vai ter nada no meu aniversário Não que eu saiba, né Mas se tiver eu faço um vlog pra vocês Mas é o mais provável Que não tenha nada Então não vai ter vlog Mas se tiver eu faço E na terça eu trago o vlog pra vocês E é isso Esse foi o vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau